Olá, o programa sustentário de hoje discute as políticas de sustentabilidade. O que Pernambuco está fazendo, governo e sociedade, para garantir melhores condições para o futuro? Essa é a nossa discussão de hoje. Estamos aqui com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Sérgio Xavier, e com o biólogo Severino Ribeiro. Queria começar com o secretário. O que Pernambuco está preparando para o futuro? Bem, na verdade, nós estamos construindo um processo, criando políticas públicas, inclusive interagindo com a sociedade, porque buscar a sustentabilidade requer participação, requer interação, requer uma construção coletiva. Não há sustentabilidade sem envolvimento das pessoas, sem participação, sem mudança de atitude, sem mudança de cultura, sem novas percepções. Portanto, construir políticas para sustentabilidade, pensar no futuro sustentável, exige a construção de vários processos democráticos, até porque se nós hoje não construirmos de forma democrática um novo modelo de sociedade, uma sociedade que inclua as pessoas e que respeita o meio ambiente, com certeza no futuro vai ser mais difícil manter a democracia, porque vai ser necessário tomar decisões radicais por conta de falta de tempo, e certamente isso é um risco à democracia, já que os estados, o poder público, em alguns lugares do planeta, podem tomar decisões unilaterais, autoritárias. Portanto, é muito importante a sociedade global, nesse momento, participar desse processo, e o governo de Pernambuco está criando as condições para isso. Estamos hoje num momento muito tenso, porque, de todo modo, a velocidade de desenvolvimento, transformação e crescimento econômico de Pernambuco é muito peculiar. Isso coloca em xeque um secretário de meio ambiente? Olha, é muito difícil você fazer essa transformação no meio de um processo muito veloz e pesado. O rolo compressor do desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento do século XX, do crescimento econômico acelerado, e com essa cultura da aceleração, que não está só na economia, está também no dia a dia das pessoas, na cidade, no estresse do trânsito, na exigência para que as pessoas façam as coisas mais rapidamente, que não tenham tempo para o lazer, para pensar, para refletir. Quer dizer, essa velocidade toda, ela gera um problema sério de gestão, não só dos indivíduos, mas também de gestão dos processos, das empresas, essa competição exagerada. Portanto, é hora de reduzir essa velocidade, planejar, repensar, e aumentar a velocidade naquelas coisas que hoje deviam ser mais ágeis e está muito lenta. Por exemplo, a inclusão das pessoas, a redução da desigualdade, a eliminação da pobreza, a proteção da biodiversidade. Isso, sim, precisa acelerar, precisa correr nesse aspecto, porque são ações emergenciais. Agora, na competição, no crescimento acelerado, na busca de mais riqueza, na busca de mais poder econômico, nesse aspecto o mundo precisa desacelerar, precisa se reestruturar, e aí o governo do Estado está criando exatamente uma nova visão estratégica de desenvolvimento, que é reduzir a velocidade, reduzir o crescimento daqueles setores que estão estressados, que não vão ajudar nessa mudança e incentivar aqueles setores que são setores adequados, da economia verde, das energias sustentáveis, da reciclagem, aqueles processos que incluem mais pessoas. Portanto, é essa equalização que nós estamos fazendo. Você, Severino, que está ligado a uma organização da sociedade civil, por um lado, trabalha um pouco o conteúdo nas pesquisas, mas também é parceiro na implementação de políticas. Vocês têm visto dificuldades por conta dessa velocidade da transformação de Pernambuco? No caso de Pernambuco, a gente pode tirar como uma situação particular. A gente está falando hoje de um polo de desenvolvimento nacional. Então, na minha visão como pesquisador, tentar criar duas agendas entre desenvolvimento versus preservação, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A agenda tem que ser uma agenda positiva, onde o desenvolvimento caminha em paralelo com a conservação. E hoje já existem vários mecanismos que podem viabilizar isso. Até porque parte desse desenvolvimento depende totalmente de uma política de conservação de recursos naturais. Se a gente não conseguir implementar essa política de conservação de recursos naturais, esse desenvolvimento vai ser feito, o secretário bem disse, de maneira desordenada e vai ser um crescimento com o tempo programado para se estagnar, para parar. Então, basicamente, hoje, alguns estudos mostram, eu cito aqui para vocês, um estudo global chamado TIB, que é a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, que foi um estudo encomendado pelos países do G8, mais as cinco principais economias de países em desenvolvimento, onde eles colocaram na conta da economia o quanto que o globo pode estar perdendo de dinheiro associado à perda de recurso natural. Então, basicamente, eles conseguiram colocar na conta de processo econômico o quanto a economia depende de biodiversidade. No caso de Pernambuco, por exemplo, a gente pode citar, a gente está falando aqui do Estado, que tem uma das menores quantidades de cobertura florestal de mata atlântica do Brasil e talvez do mundo. E floresta, que é o caso que eu entendo mais em particular, gera água, gera provimento de solo, gera recurso genético de exploração, gera paz de espírito para as pessoas. Pernambuco não está isolado e vocês têm uma perspectiva de ver um corredor nordeste. Como é que Pernambuco se insere dentro dessa ideia de corredor e que ações a gente tem que transformem a realidade do Estado? Para você ter uma ideia, a importância de Pernambuco nesse corredor de biodiversidade, que nada mais é do que uma unidade de planejamento regional, onde a gente possa pensar e articular várias ações de conservação, desde restauração florestal, a pesquisa aplicada, até ações de educação ambiental. Então, Pernambuco, para vocês terem uma ideia, ele tem o potencial de recriar o maior fragmento de floresta, o segundo maior remanescente de floresta atlântica, ao norte do Rio São Francisco, nas áreas que estão ali rodeadas pelo complexo industrial e portuário de SUAP. Além disso, Pernambuco hoje tem alguns projetos, modelos, pilotos para o Brasil. Eu vou citar um que a gente está coordenando em parceria com a Secretaria, em parceria com o Parque Estadual Dois Irmãos, que é um projeto piloto de pagamentos por serviços ambientais e unidades de conservação. A ideia desse projeto é que a gente está conseguindo provar, quantitativamente, que floresta reduz custo de tratamento de água. A gente conseguiu achar que lá, para os dois mananciais, do açúcar e do prata, e do meio, lá de Dois Irmãos, existe uma redução do custo de produto químico que a companhia pernambucana de abastecimento gasta na hora de tratar essa água. Ou seja, a gente está mostrando que, economicamente, é possível manter o sistema de unidades de conservação do Estado. Que, além de Dois Irmãos, a gente tem outras unidades que possuem captação de água dentro do seu interior. Então, economicamente, é possível a gente manter uma estratégia de conservação, que é a principal estratégia de conservação, em longo prazo, da Mata Atlântica. A economia deixa de ser um inimigo para ser um parceiro. Perfeito. A economia é um dos pilares da sustentabilidade. A economia, o lado econômico, o pilar social e o pilar ambiental, são os três pilares que sustentam esse conceito da sustentabilidade. E, quando a economia está bem, é mais fácil fazer com que ela puxe o social e o ambiental, se ela for bem planejada. Só que a economia, como foi criada no século XX, na era industrial, enfim, no século passado, desde que começou o processo de industrialização acelerada, essa coisa de gerar muito lixo, muito consumo, e sem reciclagem, sem retorno, desde que isso começou a funcionar dessa maneira, tirando de um lado o recurso natural e criando montanhas de lixo do outro, tirando combustível de petróleo, enfim, combustíveis fósseis, gerando CO2, emitindo gases que geram o aquecimento global, etc. Ou seja, isso sendo feito de forma desordenada e multiplicada e repetida todos os dias no mundo inteiro, gerou uma situação que realmente precisa ser revista. É isso que a gente está trabalhando. Então, como o Pernambuco tem uma economia forte nesse momento, nós estamos identificando quais são os eixos que podem crescer, que devem crescer, que são desejáveis que cresçam, e quais são os eixos que já chegou no limite, que não pode mais crescer, que pelo contrário, tem que estabilizar ou até decrescer. E planejar uma forma de você ir desmobilizando essa área poluidora, e migrando os empregos, os capitais, os projetos para a área limpa. O Programa Sustentário está discutindo hoje os problemas e as políticas de sustentabilidade. O Programa Sustentário está discutindo as políticas de sustentabilidade. Secretário, a gente viu efeitos positivos e grandes resultados, mas ainda temos tensões. A questão da termoelétrica foi um conflito recente, lá em Suape. Também problemas com pulseiros e problemas fundiários ainda não completamente resolvidos. Temos invasões e ocupações irregulares na área do Parque Armando Holanda. Como é que nós fazemos o balanço dessas conquistas e desses conflitos? Olha, em relação à termoelétrica, o governador Eduardo Campos já resolveu esse problema. Não vai haver mais a instalação da termoelétrica e, além disso, o governador também sancionou agora em maio, é uma lei que vai incentivar o uso das energias renováveis no Estado. Então, quem produzir energia limpa, energia solar, eólica, energia, enfim, de biomassa, vai ter incentivo, vai ter desconto no ICMS. Se quem comprar também, então é uma lei que incentiva a geração, incentiva esse tipo de energia em termos de consumo. Portanto, isso vai gerar um crescimento desse mercado aqui em Pernambuco. Agora, os conflitos vão existir na medida que nós estamos vivendo a transição, saindo de um modelo para outro. A contradição faz parte do processo de transição. Nós temos ainda, no mundo, um modelo de exclusão, um modelo excludente. Não é um modelo que pensa aí. Eu sempre gosto de lembrar que a gente precisa pensar aí e não pensar ou. Quando se pensa ou, ou isso ou aquilo, você vai excluir alguém, vai excluir alguma coisa. Mas, geralmente, o modelo de desenvolvimento sempre foi ou. Ou a indústria ou o pescador. Ou o complexo empresarial ou a agricultura, etc. A gente tem que pensar aí. No caso de SWAP, tem que ser turismo, pesca, indústria, porto, reserva ecológica, biodiversidade. Uma série de atividades culturais que tem ali, que precisa ser preservada. Está vindo muita gente de vários lugares do Brasil e a identidade está sendo perdida. Tem que cuidar também disso. Portanto, é um conjunto de coisas que tem que fazer ao mesmo tempo. E SWAP criou o programa SWAP Sustentável exatamente para gerenciar de maneira integrada esse processo. Ampliou a área de preservação de 48% para 59% do território de SWAP. É a maior área de preservação de um porto no mundo. Agora, estamos começando essa reversão, essa conversão. Ainda não está se resolvendo. Para ter uma ideia, essa mata, né, Silvio, para ficar realmente adequada, leva 10, 15, 20 anos. Agora, para derrubar é rápido. Um dia você desmata um campo de futebol, dois, três, mas para recuperar demora. Em resumo, as políticas, voltando para o tema, as políticas para a sustentabilidade, na verdade, no caso de Pernambuco, nós estamos trabalhando em quatro eixos. O da economia, que é exatamente você puxar o desenvolvimento para a economia limpa, a economia verde, a economia inclusiva. A outra política, o outro eixo é de capacitação e educação. Tem que preparar as pessoas para esse novo modelo. Não tem, por aí, gente como o Severino, qualificado, preparado, que entende da questão. A gente tem que formar mais quadros, não só na área biológica, mas também na engenharia, na área da educação, na área da química. Enfim, todas as áreas tem que ter gente com esse pensamento da sustentabilidade, com visão sistêmica. Outro eixo é da gestão. Os instrumentos de gestão das empresas e dos governos são instrumentos lineares, né, que veem as caixinhas, os departamentos. Isso não funciona mais para essa visão integrada. Então, o governo do Estado já criou o novo modelo, que é um modelo que tem um resultado, inclusive, reconhecido no Brasil, que é um sistema de monitoramento que integra todas as áreas do governo e tem metas claras. E, com isso, você permite ter essa visão integrada de todos os processos. E o outro eixo é da conservação da biodiversidade. Então, trabalhando essas quatro áreas de forma simultânea, a gente começa a fazer essa reversão, essa conversão. E, para dar alguns exemplos práticos, na área costeira, nós começamos o programa de recuperação de 48 quilômetros de praias, que vai de Jaboatão até Paulista, que está sofrendo uma erosão imensa. O mar está avançando. Na verdade, o mar está recuperando o seu espaço, porque a cidade foi que avançou. E, como não dá para recuar a cidade, que seria caríssimo, nós vamos proteger ali o litoral, colocando areia e recuperando as praias. É uma forma nova e inédita no Estado de Pernambuco. Aliás, é o maior projeto de recuperação de praias nesse momento no Brasil. Outra ação é na Caatinga. Nós estamos criando 13 unidades de conservação e, no entorno das unidades, um sistema de incentivo para atividades economicamente sustentáveis, socialmente inclusivas, ambientalmente corretas, tipo apicultura, cimenteiras, que há uma demanda importante hoje, que não está sendo suprida, atividades turísticas, ecoturismos, esportes naturais, uma série de atividades que vai fazer com que a pessoa que está ali junto seja remunerada, tenha a sua renda e proteja aquela área de preservação. Estamos atraindo para Pernambuco empreendimentos na área das tecnologias limpas, inclusive, estamos trabalhando incentivo para a implantação de fábricas e veículos elétricos. A ideia é fazer em Fernando Noronha uma mudança da matriz energética para que seja totalmente sustentável, inclusive trocando os carros que hoje são carros convencionais. Então, tem que levar o combustível, queima na ilha, quer dizer, é uma coisa totalmente inadequada para aquele tipo de lugar. Estamos trabalhando um conjunto de ações de forma interligada, criando políticas interligadas de recuperação, inclusive, de áreas degradadas. Estamos trabalhando com o CEPAM num projeto inédito também, que é o planejamento científico de como recuperar as matas ciliares da bacia do rio Una, onde teve muita inundação nos últimos dois anos. Não basta plantar, precisa planejar bem o plantio, saber qual espécie deve ser plantada primeiro, depois uma segunda leva, ver a época mais adequada, a área que deve ser usada, a distância, ou seja, tudo isso está sendo estudado para que a gente faça um plantio que realmente tenha resultado. Portanto, Buga, é um conjunto de coisas que nós estamos fazendo e os resultados vão começar a ser vistos, já estão começando a ser vistos, mas leva um tempo e depende muito da sociedade, da participação da sociedade para realmente funcionar de maneira consistente. Você trabalha numa organização social e tem contato, portanto, com outras organizações e diferentes grupos sociais. Como é que as pessoas podem prevenir para que em Goiânia, que é um novo polo de desenvolvimento, não se repitam os erros de Swap? Vocês têm pensado sobre aquela região? Tem programas para atuar naquele ponto? Eu costumo enfatizar que a Mata Norte tem um cenário muito parecido com o de Swap. Vai ser um polo de desenvolvimento também. Então, a hora de chegar nessa agenda desses grandes demandadores de ações de conservação de biodiversidade é agora. Estamos no processo de instalação. Então, o CEPAM, junto com outras organizações, estamos começando a planejar a chegada, começando a planejar como chegar à agenda desses grandes demandadores. A gente está falando de grandes indústrias. Uma fábrica de vidro plano, um polo farmoquímico, uma indústria de carros. Então, eu acho que esse conjunto de instituições, em parceria com o governo do Estado, em parceria com as empresas que estão se instalando agora na Mata Norte, se essa agenda for planejada de maneira estratégica, a gente consegue. Estamos discutindo hoje as políticas de sustentabilidade. Pensando em termos de futuro, quais são os grandes passos que Pernambuco precisa fazer em busca da sustentabilidade? Olha, o primeiro grande passo é incluir as pessoas que hoje estão fora do mercado, do emprego, da renda, da habitação adequada. Então, esse é o grande desafio. Precisa pensar a economia voltada para incluir essas pessoas. A economia, quando surgiu, lá no seu conceito, ela surgiu para criar conforto para todos. E ela se desvirtuou no decorrer do processo, porque a ganância, o desejo de ganhar muito, foi esquecendo desse aspecto aí que a economia era para organizar a casa. É economia, é organização das coisas, né? Então, seria você equilibrar, equalizar, garantir a distribuição correta, ser eficiente, garantir que a distribuição das atividades garanta com que a soma das tarefas viabilize um resultado bom para todos. Esse é o conceito, que precisa ser resgatado. Então, a nova economia, chamada economia verde, ela lembra, alerta para isso, mas ainda é uma economia transitória, ela não é a economia que soluciona. A economia que a gente precisa buscar é a economia sustentável, que realmente ela parte do princípio de que a atividade produtiva deve visar o bem-estar das pessoas, a inclusão de todos e a proteção dos recursos naturais, né? Criar uma economia que seja circular. Hoje é linear, você tira e joga fora. Você tem que criar agora uma indústria reversa. Ao contrário, a indústria que existiu no século XX transforma a matéria-prima em lixo. Agora a gente precisa fazer a outra metade, transformar lixo em matéria-prima e voltar para o processo. Isso vai gerar emprego, renda, incluir muita gente que hoje está fora do mercado. Então, em síntese, o que Pernambuco precisa fazer, o grande passo de Pernambuco é mexer na economia. É fazer com que esse crescimento econômico, ele se dê, incluindo, melhorando indicadores sociais e garantindo setores da economia que sejam setores do futuro, que é a economia da reciclagem, a economia contra o desperdício, a economia da eficiência energética, a economia da eficiência na gestão das águas, a economia do turismo, da indústria criativa, da indústria cultural. Enfim, tem mil vocações que Pernambuco pode liderar nas energias renováveis, enfim. E é nisso que nós temos agora que concentrar as atenções. E o empresário que pensa na frente, que olha para o futuro, mesmo aquele que só olha para o lucro, ele vai entender que vai faltar água, então a água vai ficar mais cara. Então, se reutilizar a água, vale a pena. Vai faltar energia, porque não vai poder fazer mais aquelas grandes obras de engenharia que não tem mais como fazer isso. Tem que ser redução da energia, uso eficiente da energia, utilizar pequenas gerações espalhadas em vez de grandes projetos concentrados. E aí ele olha para frente e vê que vale a pena investir em energia renovável, em economia de água, em reciclagem de material, tudo isso. Quer dizer, por isso que eu sou otimista, porque o próprio processo econômico, ele vai mostrar que com o colapso à vista, com o limite estabelecido, você vai ter que se virar com o que você tem. Então você vai ter que ser muito eficiente. E o ser humano esbanja e desperdiça quando tem tudo muito fácil. Quando não tem as coisas facilmente, veja o pobre, veja as pessoas pobres no Brasil, como se viram e são felizes muitas vezes, com muito pouco, com pouquíssima coisa. Na hora que começam a consumir, a ter acesso a bens, fica de uma felicidade imensa, porque estão acostumados a viver com pouco. E é isso que a gente precisa fazer, com que a classe média se contente com menos e seja feliz com menos consumo, para que a gente garanta que mais pessoas que não têm nada possam ter algo a consumir, possam ter uma vida mais confortável. E esse equilíbrio só é possível se realmente a gente criar uma economia que seja justa, inclusiva e não desperdice. Silvirino, o CEPAM tem uma preocupação de agenda positiva. Quais são as metas de vocês para esses próximos anos? Nos próximos anos a gente acredita que, falando em específico do estado de Pernambuco, a gente acredita que, basicamente, bater na porta desses grandes demandadores de ações de adequação ambiental, de conservação de biodiversidade, e está mostrando, apresentando uma agenda estratégica para a reversão desse quadro, que é muito alarmante em termos de perda de biodiversidade e de serviços ambientais aqui do estado. Então, o CEPAM tem uma preocupação muito grande de estar junto aos principais demandadores dessas ações, capacitando, oferecendo projetos, uma agenda positiva mesmo, de sinergia, onde os grandes demandadores possam enxergar condições de implementar, que isso é outro desafio, aquela coisa. A gente tem um plano de ação, mas não implementa, então não serve. A gente está organizando toda essa implementação dessas ações de conservação e, principalmente, atuando no que a gente acredita muito que essa região precisa, que é capacitar. A capacitação de atores governamentais, da iniciativa privada, de estudantes que estão saindo agora em ações práticas de conservação. É a pessoa saber fazer uma leitura de implementação de um projeto de restauração, de utilizar uma ferramenta, um software, uma ferramenta computacional que otimize esse processo de implementação dessas ações. Isso a gente acredita muito. E aí, eu acho que é isso, essa agenda que a gente está querendo trilhar ao longo desses anos e que eu acredito que é uma agenda que vai vir a somar muito com as iniciativas dos estados, com a iniciativa privada, das universidades. Então, acho que é isso que a gente está tentando planejar para o futuro aqui, na nossa pequena instituição. Ok, Sérgio, muito obrigado pelo tempo e pela participação no programa. Severino, também a gente te agradece, acho que foi uma discussão muito rica. Nosso tema foi o das políticas de sustentabilidade. E o programa vai ficando por aqui. Mas você pode ter acesso a ele pela internet. E o programa vai ficando por aqui. Legenda por Sônia Ruberti